Olá pessoal, sou o Fernando Vinícius, torcedor do Vasco da Gama aqui de Serra do Ramalho e o que eu tenho para dizer é lamentável, né? Pela situação do jogo de ontem, jogo crítico, o jogo crítico ontem, o Vasco jogou bem em primeiro tempo e eu achei que o Vasco deixou muito a desejar, né? Assistiu o jogo, acompanhou o jogo do primeiro tempo até o segundo tempo, os comentários também não foram muito bem E pela visão do jogo que eu vi ontem, a culpa não foi de Ivaldi, certo? A culpa não foi de Ivaldi, os jogadores chegaram na frente do gol bastante, mas não foi o suficiente para a gente conseguir a vitória, né? E eu espero que o Vasco melhore, melhore mais, porque, gente, ninguém está aguentando mais, o torcedor vascaíno está sofrendo muito com isso, entendeu? Eu vou dizer aqui que eu mesmo não estou satisfeito, não estou satisfeito e eu creio que torcedores aí, não só daqui de Serra do Ramalho, mas também os demais, né? Gente, foi um caos ontem, foi um caos e foi uma partida, foi uma partida bastante disputada, parabenizar aí o time do Ceará que jogou bastante, batalhou, entendeu? Chegou na frente muitas vezes, até ter uma chance de gols, o Vasco sofrendo perigo ali, mano, eu vou te falar, com muito respeito a equipe do Ceará, lógico, Dava para a gente ganhar o jogo, certo? Dava para a gente golear o time do Ceará, não que eles sejam ruins, porque o Ceará eles jogaram taticamente seguros, entendeu? Foi um jogo bastante equilibrado e o Vasco, mano, o Vasco deixou muito a desejar, entendeu? Os jogadores que jogaram bem, no meu ponto de vista, o Vasco depois ali concentrou na partida, o Thiago Galhardo sempre jogando muito aquele menino, o Iago Pikachu, que a gente praticamente, mano, os torcedores estão, a gente fica dependendo de Iago Pikachu em todas as partidas, eu sei que ele é um jogador nato, é um mito ali, eu vou te falar, ele joga muito, joga pra caralho, o Iago Pikachu sempre tá ali dando força pro Vasco, e eu espero que nessas próximas partidas aí contra o Galhão a gente possa recuperar bastante, mas, meu irmão, só Deus na causa mesmo, que nossa amiga Adriana aí tava dizendo, né, Adriana Lisboa, na página dela aí no Instagram, tá difícil, tá muito difícil, essa diretoria querendo acabar com a gente, mano, eu vou te falar, Alexandre Campelo até que eu tava achando muito legal, entendeu? Ele contratou jogadores novos de reforços pra gente, pra mim foi umas ótimas contratações, mas, pra que ótimas contratações, se não tá tendo jogadores ofensivos, jogadores, vamos dizer, praticamente atacantes, né, que possa chegar ali na frente do gol, matador, jogador de cabeça de área, aquele que possa estar lá ali só pra botar a bola pra fundo da rede, isso deixou muito a deseja ontem, o time do Vasco não jogou como a gente queria, né, a partir do ponto L deu, jogaram bastante, chegaram, chutaram pro gol, o que faltou foi isso, né, foi chegar na frente ali, chutar pro gol, fazer gols, entendeu? Adiós!